Música No design e fabrico dos fogões Fercar, a engenharia e a qualidade da matéria-prima, combinados com uma especial atenção pelas novas tendências e oportunidades oferecidas pelo avanço das tecnologias e do conhecimento, são elevados ao extremo. Face à crescente procura de produtos eficientes, económicos e ecológicos, a Fercar propõe sistemas atuais, como ao exemplo o Biofiring, energia biomassa. Os modelos Biofiring são ideais para todo o ano, do inverno ao verão, 24 horas por dia. As suas soluções multifuncionais possibilitam o aquecimento das águas sanitárias, o aquecimento central e ainda a energia que precisa para cozinhar. Tudo isto com uma autonomia de 8 horas. Este é o nosso trabalho de equipa. Produzimos com qualidade para a construção e um futuro de maior conforto. O que é diferente? I didn't mean anything.